Nossa satisfação é muito grande, nós que conhecemos todo o percorrer, todo o caminho que foi para esses títulos, lá em 2011, iniciou-se um trabalho através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde fez um termo de cooperação técnica com o INCRA, para poder iniciar esse processo de titulação, onde o sindicato foi o gestor para a contratação da empresa, junto com os produtores, os produtores contrataram essa empresa para fazer o serviço de referenciamento, fazer o CAR e o GEL dessas propriedades, porque era um requerimento, era um dos itens que era exigido para que acontecesse a titulação. Então, assim, e aí a gente vê que foi se alastrando todo esse tempo, e nós tivemos a oportunidade na nossa gestão, a partir de 2017, ir atrás do INCRA, trazer a equipe técnica para fiscalização e acompanhamento do serviço de referenciamento, avaliação do serviço de referenciamento, e a partir disso iniciou-se o lançamento das peças técnicas do CIGF, e depois vissoria, autodeclaração, e hoje nós estamos aqui muito alegres por estar acontecendo essa entrega de título. Lembrando que já é a segunda entrega de título no nosso município, totalizando aí 400 títulos entregues no município, hoje vai ser entregue 164 títulos. Então, para mim, que sou filho de assentado, meu pai já recebeu o título, e também como gestor da Secretaria de Agricultura, eu estou muito feliz por esse momento. A importância é que esse título representa quase que uma carta de alforria aos assentados, né? Ele representa desenvolvimento social e econômico, ele representa também segurança jurídica a essas famílias. Então, assim, a quantidade de benefício que a gente alcança numa titulação, onde as pessoas que estão há anos esperando que sejam proprietárias de seus lotes, ela é até incalculável, inexpressível numa pequena fala. Só de imaginar que todos esses assentados agora poderão acessar o crédito de forma digna e com facilidade, só multiplica aí a um crédito simples, 100 mil reais, cada parceleiro desse puder acessar, que está recebendo o título hoje, multiplica 162 a 100 mil reais, que vai poder chegar no banco. Hoje o INCRA tem foco na regularização fundiária. Então, o INCRA em todo o Brasil hoje está focado na regularização fundiária. Com essa mudança de paradigma e com algumas alterações legislativas, a gente conseguiu avançar na regularização fundiária. O nosso estado já está colonizado. Nós já temos aqui no Mato Grosso mais de 500 assentamentos. A gente já tem uma longa história de colonização e assentamento aqui no estado de Mato Grosso, onde muitos municípios foram criados a partir de algum projeto de assentamento do INCRA. E de 2019 para cá, nós alcançamos o número de 25 mil títulos emitidos, que é histórico. Você sabe que esse número é histórico, ele é muito expressivo. A importância da titulação é o instrumento do título, é que através dela se garante a segurança jurídica para a família. A família que está recebendo o título vai, enfim, poder chamar aquela área de sua propriedade rural e, além de proporcionar um desenvolvimento econômico e produtivo em toda a região. O INCRA tem trabalhado muito através de parcerias para que a gente potencializasse o poder de resultado, de atendimento ao nosso público. Então, a gente tem contado com parcerias, como é o caso aqui de Vila Rica, o prefeito Abimael, o secretário Rafael, que tem apoiado incansavelmente o INCRA nessa missão, nessa missão de promover o ordenamento fundiário através da regularização e da titulação das áreas de assentamento. O primeiro benefício que eu vejo é que o produtor hoje é dono da sua propriedade. Nós sabemos que, enquanto a área de assentamento está sendo do INCRA ainda, nós só somos assentados, nós só somos exploradores das áreas. E o INCRA que é o dono. Mas agora, com essa entrega de título, nós, de fato, somos proprietários, somos donos dessa propriedade. Então, esse é o maior ponto positivo que eu vejo para os produtores. E além da questão financeira, que o produtor vai conseguir acessar recurso mais fácil, porque essas áreas vão estar escrituradas, essas áreas vão ter matrícula. Então, isso vai facilitar no acesso a recurso. Bom, primeiro que, de forma geral, o momento, é por isso que a gente vem de lá de Brasília, faz questão de estar aqui. Primeiro que é um momento de muita emoção, porque eu acho que passa um filme na cabeça de todas essas pessoas que vão receber o título, de quando chegaram na terra, o tempo que levou até se conseguir estar com seus títulos em mãos. Novas modalidades de crédito que vão ser disponibilizadas pela instituição financeira. Ontem, por exemplo, nós estivemos fazendo uma entrega de títulos aqui em Confresa e o gerente da Caixa da região, que atende aqui a Vila Rica também, o doutor Eric, ele esteve presente justamente para estar aproximando uma instituição financeira que opera crédito, linha de crédito para o agro de vocês, produtores rurais, que agora vão estar recebendo seus títulos. Que foi disponibilizado agora no lançamento do último Plano Safra, no final de junho, 360 bilhões de reais para operações bancárias para o agro. Então é nessa linha de crédito agora que vocês que estão recebendo os títulos vão poder estar acessando um Plano Safra que veio mais robusto do que o último Plano Safra, com aumento de 36% só da safra 2021-2022 para 2022-2023. 36% a mais de recursos foi disponibilizado. É uma satisfação muito grande hoje estar na frente dessa gestão, prefeito municipal aqui de Vila Rica, e de poder estar entregando junto com o INCRA, dessa parceria com o INCRA, com o sindicato dos trabalhadores rurais, entre outras parcerias que nós firmamos, de estar entregando mais essa remessa de títulos, 164 títulos. Então está muito próximo de 50%. Então é uma satisfação muito grande. Esse título, esse título que a gente ouve falar dele, eu desde criança, desde a minha adolescência, meus 14, 12, 14 anos de idade, meu pai falava de vir para essa região, ir para o Pará e para outras regiões, aonde o INCRA ia estar dando uma terra e futuramente, questão de custo, prazo, 5, 10 anos, está titulando. Isso se passou quase 50 anos, 40 e poucos anos, e que felizmente veio acontecer na nossa gestão, 2017 para cá, que a gente está fazendo. Então a gente teve esse prazer, esse privilégio de estar junto dessas entidades que eu falei, do INCRA, de estar entregando aí, assistindo. Então é uma satisfação muito grande. É muito importante, não só para os proprietários, não só para os assentados, para o município de Vila Rica, para todos os municípios que estão podendo entregar esses títulos. Então é importante para o proprietário, é importante para o município. Ainda acabei de falar há pouco, numa entrevista aí, Vila Rica hoje nós temos 860 assentados, estamos chegando a 50%. Na próxima remessa aí já vai passar dos 50%, já vai para a contagem regressiva. E estão fazendo uma titulação urbana também, de aproximadamente mil títulos. Então mil títulos, regularização urbana, mas 860 na rural, são quase 2 mil títulos que no final da nossa gestão, junto com essas parcerias que ele está falando, que eu acho que vai ser possível deixar isso aí regularizado. Então é um momento muito feliz, é um momento muito feliz para mim, estou muito feliz e para o município de Vila Rica. Quero agradecer um todo, falei do INCRA, quero agradecer ao nosso secretário Rafael, que desdobrou, que deslanchou, fez o maior esforço para isso acontecer, nessa parceria formada com o INCRA, nesse termo de cooperação que nós fizemos com o INCRA. Então o INCRA, a Lei Confresa, o INCRA do Estado. Hoje o INCRA, o diretor do INCRA de Brasília, representando o nosso governo federal, que está aqui em Vila Rica, nessa parceria bacana que foi possível. O que eu vejo, Israel, e a todos que vieram nos assistir, é dessa vontade política de ver a coisa acontecer. Nós esperamos a vida toda, felizmente agora está acontecendo. Então eu acho que isso aí vai muito, é dessa vontade, vontade política de ver, de querer entregar. Quero agradecer a todos, agradecer a nossa parceria, ao nosso servidor aqui de Vila Rica, o servidor do INCRA em Confresa, em Cuiabá, ao nosso governo federal, por essa vontade de estar titulando. Hoje estamos entregando 164 aqui, Confresa, próximo dia de 200, Porto Alegre ontem, esses dias aí também entregou 100 títulos. Então só aqui de Porto Alegre, Confresa e Vila Rica, 500 títulos. Então isso é muito bom, isso é muito bacana. E a gente fica muito feliz com isso aí. Mas você bem perguntou, por que está acontecendo agora? Eu acho que vontade, vontade de todos. Vontade da gestão, vontade do INCRA, vontade do governo federal, que virou realidade. Eu gostaria que essas pessoas aproveitassem esse momento, essa oportunidade. Porque assim, eu conheço aqui produtores que estão há 30, 35 anos lá assentados e hoje estão recebendo o título. Então eu acredito que todos eles têm que ter no coração um sentimento de gratidão por esse momento. E falar também que nós temos mais produtores ainda, para receber títulos no nosso município. E nós não vamos parar, nós vamos continuar o trabalho, vamos continuar essa gestão para titulação. E esses que ficaram para trás ainda, que estão aptos a receber o título, nós não vamos parar e vamos correr atrás para que mais pessoas, mais produtores, sejam titulados no nosso município. Eu digo aos assentados que receberam seus títulos hoje, que receberão seus títulos hoje, parabéns por essa luta, por ter suportado tanto tempo, por ter, nessa longa caminhada, perseverado no seu lote e hoje vai receber o seu título de propriedade. É isso aí, que faça um bom uso, um bom proveito, que não venda, não venda. Hoje que tenha o seu documento em mão, que esperou tanto tempo, então hoje está com a escritura na mão, que continua segurando, a valorização está chegando a todo vapor, valorizou muito, dos dois, três anos para cá, mais de 100% de valorização, com esse documento na mão, muito mais, e é um momento, já que esperou tanto tempo, é um momento de firmar, de consolidar mais ainda nessa terra. Então continua firme e continue contando com o nosso apoio da nossa gestão, da nossa Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. E aí E aí E aí E aí